O senador Oriovisto Guimarães do Podemos aqui do Paraná disse que preparou um pedido ao relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o senador Marcos Duval, lá do Podemos do Espírito Santo, para acabar com o orçamento secreto. Para o senador, o fim deste orçamento secreto é necessário para cessar as acusações contra os políticos de estarem gastando dinheiro público de maneira secreta. Oriovisto também destacou que se for o caso de mais verbas para emendas, que elas sejam igualitárias para todos os parlamentares. O senador fez as declarações em um pronunciamento no plenário. Há um parlamento composto por pessoas que estarão sempre sob suspeita enquanto existir o tal orçamento secreto. É urgente acabar com isso. Se quisermos ainda mais verbas para emendas, que seja igualitária, que seja iguais para todos os parlamentares. Para todos os senadores, para todos os deputados. Alguma emenda parlamentar para atender algum recurso da sua cidade, por estar lá vivendo, por conhecer melhor a região, eu até defendo. São as emendas tradicionais, tanto as de bancada como as individuais. Eu quero chamar atenção para essa questão do orçamento secreto, porque tentam colar isso no Palácio do Planalto, no presidente Jair Bolsonaro. E de certa forma é injusto, porque é orçamento secreto, porque são emendas parlamentares. E tem esse nome, não é por acaso, é porque são os parlamentares que definem como esse dinheiro vai ser gasto. Então, Jebu, que se montou, parte da mídia, esses termos que são criados, orçamento secreto. Daí você já direciona o pensamento para uma coisa, né? Corrupção, coisa errada. E é errado mesmo. Agora, não necessariamente o Palácio do Planalto é culpado. O presidente tem que despachar o que os deputados aprovam. A discussão é dentro do Congresso. E não são só os deputados. Tem senador que se esconde também. Os senadores também têm orçamento secreto. Então, é o Congresso Nacional que tem que vir a público e deixar de fazer coisa escondida. Primeiro, um aplauso ao senador Olivisto Guimarães. Evidentemente, ele expressa a vontade da população. O dinheiro é público, o dinheiro é do povo. E não há porquê ser escondida a destinação do dinheiro que é do povo. Aliás, é espúria essa tal emenda secreta. Falta transparência, né? Que é o básico do poder público. E transparência está na previsão da Constituição Brasileira. Artigo 37 da Constituição. É fundamental a transparência. Então, parabéns ao senador Olivisto e parabéns a você, Marcos. Por lembrar as pessoas que esta é uma atitude do Congresso Nacional. Não é uma postura do Poder Executivo. Mas o Brasil virou moda dizer que tudo é culpa do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. E, obviamente, o Executivo Federal tem suas responsabilidades, seus acertos e suas culpas. Agora, transferir tudo como faz a deletéria oposição brasileira, mais representada pela irresponsabilidade de partidos como PSOL, PT e similares, é absolutamente lamentável. É necessário que o povo brasileiro que vai votar agora em outubro pense, estude, verifique o currículo, veja o que as pessoas fizeram a favor do país, a favor do Estado. E aí, depois de sopesar a atitude dos parlamentares, imagine se aquele mandato que você deu, aquela procuração que você deu em branco para o sujeito representar por quatro anos, foi exercitada com seriedade, dignidade, amor à pátria e amor ao próximo. 4h40.